Eu não consigo esquecer um só instante da experiência que eu tive naquele país. Pra onde Ele for, olhando na graça de Deus, salvarei. Ser Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Ser Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto, Jesus me quer mandar. Levando boas mãos, mas de salvação sem pai. Eu lhe darei então, com paz no coração. A Cristo seguido, sem mais de razão. Sem Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Eu lhe darei, com gozo irei. Com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Sem Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vem, ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer. Pois na sua palavra, em porto eu saber. Fiel a Deus, fiel a Deus serei. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais dever. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, vamos estar em pé amados. Vamos cantar com a alma, com o nosso coração. Aleluia, o foro destino. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu irei. E não temerei, com gozo irei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. 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 Amém.